Oiê, tudo bem? Eu espero que sim, a prof está muito feliz hoje. Sabem por quê? Que nós vamos aprender um número novo, isso mesmo, um número novo, o número 5. Nós já aprendemos o número 0, 1, 2, 3 dedos, 4 dedos e agora o número 5, 5 dedinhos, isso mesmo. Vocês sabiam, no dia a dia nosso, a gente usa os números para tudo? Sim, né? É muito interessante aprender os números. E o ano que vem, vocês, junto com outra professora, vão aprender novos números. Que legal, prof! Agora, vem aqui juntinho com a prof nesse. Oba! O que a prof tem aqui agora? Eu tenho 5 carrinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Que legal, amiguinhos! Ficam aqui. Nós vamos fazer outra atividade. Aqui, a prof tem o fubá. Mas vocês lembram, tá? Vocês podem estar utilizando o material que vocês tiveram em casa. O que nós vamos fazer agora? O número 5. É um traçado, o dedinho aqui, desce, ele tem uma barriguinha e vem. Número 5, de novo. Vamos lá. Desceu, virou e o 5. Agora, a prof vai mostrar outra atividade. O que a prof tem aqui? Cola, bolinhas de crepão. E o número 5. Lembrando, aqui no comecinho dele, segurando, o dedinho sempre, a folha desce, virou e fez uma barriguinha. De novo. No começo, fez o traçadinho, desceu, virou, fez uma barriga no 5. Ele tem uma barriga, prof. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar as bolinhas dentro do número 5. A prof já tem um monte de bolinhas aqui, ó. Todas coloridas. E vou passar cola. Ô, prof, sua cola derramou. É isso. Ó, o prof derramou a cola aqui. Ai, essa prof. Lembrando que temos que colar as bolinhas dentro do número 5. Vamos lá. E a de vocês? Tá bem coloridas? Quero ver, hein? As bolinhas de vocês. Opa, que legal. Lembrando sempre que é dentro do número 5. Uhul, número 5, prof. Aí. Que legal que ficou meu número, né? Agora, vem aqui juntinho com a prof. Pronto, né? Agora, nós vamos colar ele junto com o número 5. Nós temos 5. Nós temos 5 números. Nós aprendemos esse ano, né? Vamos contar com a prof? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 5 números. Tchau! Música 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 Música